Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores da galeria e em especial a todos que estão nos acompanhando pelo sistema de comunicação da Assembleia. Eu confesso que não queria tratar desse assunto, inclusive estava na presidência da Assembleia tratando de uma agenda em que estou articulando entre a Assembleia Legislativa do Piauí com a Assembleia Legislativa do Maranhão. Amanhã nós provavelmente teremos a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí aqui no Maranhão, que era sobre esse assunto que eu estava tratando com o presidente. Mas, ao olhar para a televisão, eu vi o deputado Rafael Leitoa fazendo uma colocação que me levou a voltar a este plenário para fazer algum registro. primeiro, a lei de acesso à informação, meu estimado conterrâneo Rafael Leitoa, ela é uma lei que impõe, e aí eu vou aqui inclusive ler o manual da Corregidoria Geral da União, ela é uma lei que impõe a todos os poderes públicos a livre e espontânea disponibilização de todas as informações da administração, seja do poder legislativo, poder executivo e até mesmo do poder judiciário. Então, quando a vossa excelência disse que a minha intenção, quando solicito informações da Prefeitura Municipal de Timon, tem apenas o caráter de criar escândalo, eu quero dizer a vossa excelência que o escândalo, ele não é criado por mim. O escândalo, ele é criado pela atual administração. Se não vejamos, a Prefeitura, que hoje é gerida pelo Primo de Vossa Excelência, fez uma adesão a um registro de preço do município de Batalha, no estado do Piauí. O simples fato de aderir a uma ata de um município de 25 mil habitantes, já é um escândalo, já é muito estranho. Não para por aí. A lei que regulamenta o pregão e regulamenta o registro de preço, diz que o máximo que uma administração pode contratar com uma ata de registro de preço, é cinco vezes. pois o termo de cooperação que Timon fez com o município de Batalha, no Piauí, foi publicado no Diário Oficial de Batalha. E, para o nosso espanto, além de Timon, mais 14 municípios aderiram a esta ata. E, então, o que mais nos deixou intrigados foi o valor que o município de Timon contratou com esta empresa, 4 milhões e meio de reais. Uma outra coisa que nos causou muita estranheza foi o contrato da Prefeitura de Timon com a Tecnique. Tecnique, deputado Vinícius Louro. Ela foi criada no dia 31 de janeiro de 2013, ou seja, logo após a posse do prefeito de Timon. 31 de janeiro de 2013, logo após. Sabem qual foi o primeiro contrato que a Tecnique celebrou com a Prefeitura de Timon? Com detalhe, no processo, a Tecnique, que contratou por dispensa de licitação, juntou uma declaração de capacidade técnica de uma empresa privada, dizendo que a Tecnique o forneceu serviço em 2012. Então, deputado Rafael Leitua, se existe algum escândalo, não sou eu que estou criando. É a administração do primo de Vossa Excelência. Então, assim, cuidado, muito cuidado com o que Vossa Excelência defende nesta tribuna. Eu tinha tomado uma decisão, não subi a esta tribuna para tratar desses assuntos. Iria criar uma rotina de maneira que, se a Prefeitura de Timon não disponibiliza essas informações, porque é uma imposição legal da lei de acesso à informação, mas a Prefeitura não o faz, cabe a mim, então, pedir administrativamente. E se a Prefeitura nega, ela já está cometendo uma improbidade administrativa. O gestor, no ato de negar a informação, já comete uma improbidade administrativa. Então, só me resta buscar o poder judiciário. Por isso que todos os mandados de seguranças, nós estamos conseguindo êxito. E Vossa Excelência, então, não tendo argumento técnico, defende a tese de que eu estou fazendo isso porque quero criar escândalo. Primeiro, se existe escândalo, ele foi criado por quem é gestor. Segundo, se está negando, algum mistério tem. Terceiro, é esse o meu papel. Quando a população timonense, a população maranhense, me outorgou o mandato de deputado estadual, e se Vossa Excelência lê a Constituição Estadual e o Regimento Interno desta Casa, Vossa Excelência vai verificar que tem lá, é do exercício parlamentar, solicitar informações dos órgãos públicos. Então, nada mais estou fazendo do que cumprindo o meu dever. Nada mais estou fazendo do que cumprindo com o meu papel. E se Vossa Excelência, então, não tendo argumentos para contrapor ao que eu estou colocando, se apega na questão estadual, estou aqui aberto a fazer uma revisão na história e na cabeça de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência diz assim, eu não via o deputado Alexandre Almeida com essa mesma postura no mandato anterior em relação ao governo do Estado. Primeiro, Vossa Excelência não via, porque Vossa Excelência não estava aqui. Se eu tivesse, certamente iria ver a minha intransigência, sobretudo com as questões relacionadas ao nosso município de Timon. E hoje eu posso dizer com muito orgulho, deputado Vinícius Louro, que se hoje Timon tem o parque empresarial, que foi um investimento do governo do Estado do Maranhão, e aqui eu abro um parêntese, o Primo de Vossa Excelência fez uma matéria e divulgou em televisão, em jornal e na internet, que investiu mais de 5 milhões de reais. Eu perguntei ao Primo de Vossa Excelência com o que foi que ele investiu os 5 milhões de reais que ele disse que investiu em relação ao parque empresarial. Até agora ele não disse com o que investiu. Porque ele não investiu 5 milhões de reais. Porque se ele comprou o terreno por 5 milhões, eu não quero acreditar. Até porque parte do terreno que lá está construído o parque empresarial foi doado por um empresário. Então, assim, Vossa Excelência me dá a oportunidade de rememorizar e dizer que o parque empresarial foi um investimento do governo do Estado do Maranhão que eu, deputado Alexandre Almeida, consegui na gestão anterior. Da mesma forma, Vossa Excelência me dá a oportunidade de rememorizar que fui eu, como deputado estadual, que conseguiu a reforma e a ampliação do 11º Batalhão de Polícia Militar de Timor. Fui eu, por exemplo, que consegui aumentar o efetivo da Polícia Militar de Timor. Fui eu que consegui levar novas viaturas para o município de Timor na gestão anterior. Eu posso aqui, por exemplo, lembrar, Vossa Excelência, que fui eu, como também foram todos os deputados que aqui estiveram na legislatura passada, que aprovou o empréstimo que permitiu a reforma e a ampliação do Hospital Larico Nunes Pacheco. Por isso, eu posso dizer que eu fui importante nesse processo. para concluir, Sr. Presidente, até porque Vossa Excelência é conhecida nesta casa pelo deputado tolerante. Então, certamente, vai continuar tolerante. Então, deputado Rafael Leitua, são essas questões que a gente não pode esconder. A primeira coisa, quem não deve, não teme. Se não deve, por que esconder? Vossa Excelência devia defender com o primo de Vossa Excelência que ele pudesse colocar tudo na internet. Que é isso que a lei de acesso à informação exige. Porque isso chama-se... Deputado Alexandre, obrigado por me chamar de tolerante, mas você já ultrapassou o dobro do seu tempo. Então, para concluir, por favor, muito obrigado. Para concluir, eu agradeço, então, a Vossa Excelência e me coloco à disposição de Vossa Excelência, deputado Rafael Leitua, para fazer o debate do jeito que Vossa Excelência quiser, nos termos que Vossa Excelência preferir. Porque, afinal de contas, é esse o nosso papel. Eu fiz uma escolha na minha vida, exercer o mandato do deputado estadual desde o primeiro mandato com muita dedicação. Continuarei assim fazendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.